Neste vídeo é possível ver o trabalho da perícia do IML Polícia Civil para localizar os restos mortais da vítima identificada como Bruno Barbosa de Oliveira, 12 anos, que foi assassinado há aproximadamente 3 anos. O crime aconteceu na comunidade Rio Branco, zona rural da cidade. Na delegacia, dois adolescentes, um de 13 e outro de 17 anos, foram apresentados. E com eles, o Wilson Ferreira da Silva, 21 anos, foi quem executou o crime e quem escondeu o corpo na área de mata. Um dos adolescentes negou envolvimento no crime. Foi ele quem relatou para a família sobre o homicídio. Alegou não contar antes com medo de morrer. Uns cinco meses depois, eu estava com aquilo na cabeça que estava ruim por familiares dele. A consciência pesou e você resolveu abrir o bico? Foi. A mãe da vítima esteve na delegacia. Para a nossa equipe de reportagem, ela contou que a prisão dos envolvidos só foi possível após investigação da própria família. Foi muita investigação por conta própria, da própria família. Os tias investigando, cercando de todos os lados, até que o de 17 anos confessou. Então, os tias do meu filho levaram ele lá para ele mostrar o cadáver. Igualmente, ele mostrou e trouxe o cadáver. Quero justiça. Porque os assassinos desse tipo, de sangue frio, eles não podem ficar nas ruas. Porque hoje eu descubro que eles tiraram a vida do meu filho. Mas vai saber quantas outras filhas não já tiraram e quantos eles ainda podem tirar de hoje para frente. Eles não podem ficar na rua. Eles têm que ficar presos. O lugar de assassino é na cadeia. O lugar de assassino é na cadeia.